Oi, eu sou a Jaqueline Tobaro, sou responsável pela área de comunicação e branding de Eudora e estou aqui hoje para contar um pouquinho sobre o movimento Eudora Reinventa, que foi uma campanha que a gente fez em celebração ao dia do batom. Eudora é uma marca que está no mercado desde 2011, é uma marca que faz parte do grupo Boticário, tem o compromisso de trazer uma solução completa de beleza para a mulher brasileira, então nós temos itens de maquiagem, perfumaria, cabelos, cuidados com o corpo e com o rosto e a nossa crença maior está no protagonismo, a gente acredita como marca que cada mulher tem o poder e tem o direito de fazer a sua vida acontecer. E o movimento do dia do batom esse ano vem muito em linha com essa mensagem, né? A gente escolheu falar sobre a reinvenção. Na campanha desse ano a gente resolveu falar sobre a reinvenção e toda a direção criativa da nossa campanha esse ano foi feita pelo Giovanni Bianco, que já é parceiro de longa data da marca e a gente se inspirou muito no formato do stand-up comedy para trazer isso como tom de voz para a nossa campanha. A gente quis passar uma mensagem com muita leveza, otimismo, diversão, trazendo a beleza e a autoestima como ingredientes, mas valorizando muito esse processo de reinvenção, os altos e baixos que envolvem qualquer momento que você se coloca a aprender algo novo, né? A fazer algo diferente na sua rotina. Então acho que esse foi o objetivo principal da campanha, retratar o que muitas pessoas vêm vivendo dentro das suas casas, buscando novas atividades, buscando se reinventar. Mas a gente quis trazer isso com a beleza, né, que a Eudora tanto valoriza, mas trazendo muito esse tom de voz para cima, divertido e descontraído. Ahem, som, som. Eu queria muito fazer assim, fazer tá, igual os rappers, mas não deu. Olá meninas, tudo bom? E o lançamento de Eudora para esse ano é o batom Glenn Matte Blur. É um batom que tem uma entrega efeito matte, e a gente tá chamando de batom do futuro, porque realmente ele é uma evolução dentro da categoria. É um produto que você passa nos lábios, e ele tem uma entrega extremamente confortável. Nem parece que você tá de batom. Esse foi o grande feedback que a gente ouviu das consumidoras quando a gente testou esse produto antes de lançar. E o que eu acho mais bacana é que ele tá dentro dessa nova tendência de beauty care, que a gente vem acompanhando muito no mercado, né? Que são produtos que entregam, além do benefício visual, né? Então, além dessa entrega de deixar a mulher mais bonita, são produtos que também trazem algum tipo de tratamento. E o nosso lançamento esse ano, ele vem com ácido hialurônico. Então, além de deixar os lábios mais bonitos, ele também trata os lábios, né? Então, é a junção da beleza com o tratamento. Contando um pouquinho da nossa estratégia de mídia, a gente teve dois principais focos nessa campanha. O primeiro, dentro do ambiente digital. Então, uma estratégia de mídia focada em redes sociais, passando por Instagram, Facebook, YouTube e também o TikTok. Aqui, a gente desenvolveu conteúdos específicos para esta plataforma, né? É uma plataforma que a gente vê o quanto vem crescendo, vem avançando aí nos últimos meses dentro do mercado brasileiro. E a gente também foi para a TV aberta. Esse foi o nosso segundo grande foco. A gente fez três ações de merchandising no mesmo dia. Então, a gente teve uma ação de merchan dentro do programa da Fátima Bernardes, na Globo. Tivemos também uma ação dentro do programa Hoje em Dia, com a Tiziane Pinheiro. E fomos também para a Band, no programa Melhor da Tarde, com a Cátia Fonseca. Então, a gente aqui buscou um blast, né? Uma estratégia bem robusta, com alto alcance, indo em programas que têm muita afinidade com o nosso público-alvo, né? Que falam diretamente com essa consumidora de Eudora. E programas também que mostraram o incremento de audiência durante esse período de quarentena. Então, essa junção da estratégia digital, junto com uma estratégia de TV aberta, a gente enxerga que foi algo essencial para garantir uma mensagem e uma frequência forte da nossa campanha. Aí eu faço o quê? Pego o telefone de novo. Só que aí eu pego um chocolate e eu deito. Porque cansa muito ficar fuçando a vida dos outros, amor. E a gente fez as parcerias com outras marcas também durante esse período, né? Nós nos unimos a Magalu, Sestine, Golcase, Wallbox. E a nossa intenção aqui foi presentear consumidoras dessas marcas com um batom, né? Em celebração ao Dia do Batom Eudora. Ao todo, foram mais de 100 mil itens distribuídos com essas parcerias. E é muito bacana porque, além de aumentar o awareness da marca, né? A gente poder chegar em novas consumidoras, a gente consegue gerar experimentação através do nosso produto, né? Então, foi uma forma que a gente encontrou de potencializar a ação e também de presentear as consumidoras dessas marcas parceiras. Bom, eu queria convidar todo mundo a conhecer o nosso movimento Eudora Reinventa e assistir todos os conteúdos que a gente fez em celebração ao Dia do Batom. Toda a nossa campanha está disponível nas redes sociais de Eudora. Fica o convite. Com certeza vai ser um momento de leveza e beleza no seu dia. E aproveita e conta pra gente como você está se reinventando durante essa quarentena.